A campanha de ensaios em voo é uma atividade cujo objetivo é a obtenção de dados qualitativos e quantitativos para responder a uma necessidade. Essa necessidade pode ser requisitos contratuais, cheques de performance de uma aeronave ou até mesmo itens de segurança. Os voos começaram quando a aeronave chegou aqui no Brasil. Na primeira fase, com voos de adaptação da própria aeronave e do piloto sueco para voar aqui na nossa área. Depois nós iniciamos a fase de conversão dos pilotos brasileiros, no meu caso e do outro piloto da Embraer. E iniciamos então já alguns voos da campanha de desenvolvimento da aeronave, inclusive com voos supersônicos e voos aqui na nossa área. E a aeronave tem se portado muito bem e a campanha está andando dentro do planejado. O desenvolvimento será feito pelo Brasil vai servir de suporte para a própria Força Aérea Sueca também e para a Saada. E aí de forma a somar esforços no desenvolvimento dessa aeronave. Já a parte que é puramente brasileira, ela é concentrada nos participantes da Força Aérea, de forma a manter o sigilo dessas informações. Nós exploramos a capacidade da aeronave para lidar com a aeronave para lidar com a aeronave para lidar com a aeronave. E nós fizemos também alguns testes específicos que não podemos fazer em Suíde, porque a aeronave brasileira tem um piloto específico, que é diferente do piloto da sua aeronave. O IPEV, além de participar das campanhas de desenvolvimento da aeronave, apoiará o IFI na realização de campanhas para verificação dos requisitos contratuais estabelecidos pela Força Aérea Brasileira. Aos anos 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 O que é isso?